Livre para todos os públicos Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Corre-se o risco das emoções sabotarem o juízo Também quero dizer uma coisa antes de começarmos de fato esse episódio Disse que lhes contaria a história do novo sindicalismo Mas agora, passados 12 programas e 38 anos de luta Vejo que contei na verdade a minha história do novo sindicalismo A história de um velho cineasta que filmou grande parte desses acontecimentos Sim, muita coisa ficou de fora Muita gente ficou de fora também É o risco que se corre ao olhar o passado, não é? Minha história é na verdade uma visão Não é a única Nem corresponde à verdade absoluta Mas é a minha visão, horas Começo então esse capítulo dizendo que o sindicalismo se relaciona com os fatos Ora afetando, ora sendo afetado Se em algum momento vocês se perguntaram Se o movimento sindical, com o passar dos anos, conseguiu responder às mudanças do mundo Eu devo dizer que essa pergunta não é justa Antes, ele foi parte dessa história Em constante diálogo com os partidos políticos Com os movimentos sociais Com tudo Vemos um quadro que na verdade A força da economia, a força dos mercados A força da empresa, a força da bolsa de valores, dos bancos Ela é predominante Ele vai cada vez mais subordinando a política à economia Os mercados reagiram mal ao que o governo falou Que mercado é esse? Quem é isso? Porque esse modelo de desenvolvimento que os governos do PT inauguram É um modelo de desenvolvimento que não rompe com o neoliberalismo Implementa mudanças importantes na política econômica Implementa mudanças importantes na política social Que levam a esses resultados, a esses indicadores mais favoráveis aos trabalhadores Mas não rompe com os pilares do neoliberalismo E o sindicato continua preso a esse modelo Sem condições de se contrapor a ele O sindicato de modo geral As centrais sindicais de modo geral E as centrais que fazem oposição pela esquerda Aos governos do PT Tem muitas críticas Mas também tem uma dificuldade de dialogar com os trabalhadores Porque os trabalhadores até 2013, 2014 Percebiam melhores materiais O momento é mesmo delicado Como eu disse num programa anterior Por um lado, os últimos governos continuavam a operar em uma lógica neoliberal Mas por outro lado, trouxeram melhoras significativas para o trabalhador Os trabalhadores, sindicalizados ou não Percebiam a melhora em seu dia a dia E não tiveram plena compreensão do processo político e econômico que estava em curso Essa sociedade de classe média Que a gente fala, que a gente criou, etc, etc Ela não foi criada a partir de uma visão de classe Ela foi criada a partir de uma visão do indivíduo A partir de uma visão do consumo E a visão do consumo reforça a tese liberal do indivíduo O sujeito se realiza por si É o homem que se faz Essa é a visão do neoliberalismo Bem, uma das coisas mais interessantes de você conversar com a nova classe média É que uma boa parte dela não tem consciência De que ela está no lugar que ela está Porque a política econômica mudou Muitos têm a visão de que é porque ele tinha o esforço E o esforço dele levou a ele estar numa situação melhor Isso é uma pergunta pra gente Isso fica como uma pergunta Você pode ter ganhado do ponto de vista da sua capacidade de articulação Da sua capacidade de intervir no Estado, da sua capacidade de Mas você pode ter perdido uma parte da sua base E aí entramos em um dos problemas centrais desse momento A crise de representatividade Pela qual os sindicatos passam O que a gente tem que se perguntar hoje E aí sim, eu acho que a gente quer É uma questão neurálgica nesse processo É até que ponto Nesse Crescer de pauta Nessa nova visão Ele ainda mantém a mesma representação que ele tem da base Ou seja, se ele chamar a base para uma greve Como ele chamou na greve dos petroleiros Ou na greve dos professores A sua base vai com você? Essa é uma pergunta Uma das críticas que se faz ao sindicalismo moderno É justamente no campo da formação Os sindicalistas dos anos 80, por exemplo Eram pessoas que vinham de uma formação política de base Que não era o sindicato Quando você olha uma parcela importante dos dirigentes sindicais atuais Eles têm uma origem que não tem nada a ver com organização social Nenhuma luta social Ou seja, a luta social passa a ser dentro do sindicato O COI sem, na verdade, uma formação As centrais sindicais Os sindicatos, na verdade Abriram mão desta Essencial função Que é de formar quadros Que é de produzir conhecimento próprio É difícil hoje encontrar sindicatos Que dispõem uma parte dos seus recursos Para a pesquisa Para entender quem é essa classe trabalhadora Quem ele está representando Os dirigentes sindicais têm também dificuldade De entender o que está na cabeça desses novos trabalhadores Hoje a empresa sabe muito mais como pensa o trabalhador Do que o próprio sindicato Chegou a hora dos alunos Colocarem em prática suas teorias aprendidas Web séries Documentários Você vê também Clipes musicais Programas de TV Telejornais Filmes publicitários São os trabalhos produzidos pelos alunos Que viraram realidade Vem curtir Campos no ar Toda segunda Nove da noite Aqui Na TVT Nossa língua A Serra Algarvia Numa tarde quente de verão Documentários produzidos pela comunidade dos países de língua portuguesa Que incentivam o intercâmbio da cultura contemporânea A diversidade cultural, social e política dos países de língua portuguesa Eu gosto da qualidade de vida que eu tenho Uma viagem pelo conhecimento Nossa língua Hoje 15 para meia noite Aqui Na TVT E daí nada é tão fácil de se explicar Porque desde os anos 80 o sindicalismo mudou muito É verdade Mas não foi só ele quem mudou Afinal de contas E os críticos que dizem que esse sindicato pelegou Que esse sindicalismo Ficou um sindicalismo vendido Não é que ele é vendido É que ele é uma outra coisa Ele é uma outra coisa Não cabe mais naquela tua caixinha que você explicava Agora Pode significar que ele não represente mais aquela base Mas a pergunta que eu sempre deixo é Mas aquela base é a mesma? Eu acho que não Os movimentos que a gente assistiu recentemente Tem demonstrado que aquela base não é mais a mesma É uma outra base É uma outra forma de organizar Os interesses são outros Outro sindicato Outra base Faz sentido Mas vamos ver isso um pouco mais pra frente Por hora Vamos olhar para a estrutura sindical A começar pela CLT Eu hoje Sou inteiramente contra A quebra dos direitos do trabalho Que a CLT contempla Inteiramente contra Porque é pra acabar até com o salário mínimo É pra arrebentar tudo E lei da cela Mas sou a favor De todas as partes da CLT Que controlam o sindicato Estatizam entre aspas Que elas fossem quebradas Manter os direitos E mudar o controle do Estado Sobre o sindicato Uma das formas Do controle do Estado Sobre o sindicato É o imposto sindical O que é que os sindicalistas acham disso? Nós temos hoje sindicatos Que tem 100 mil trabalhadores na base E tem 2 mil afiliados Aí o imposto sindical Vem de todo mundo Como o confederativo Vem de todo mundo Além do negocial Então Pra que sindicalizar? E sindicato não sindicalizado É sindicato frágil Sindicato frágil não luta Então contribui com o que? Então O sindicato precisa ter musculatura E pra mim a musculatura É a filiação sindical Se nós tivéssemos acabado Com o imposto sindical Eu tenho certeza absoluta Que nós temos um grau de sindicatação Muito maior do que hoje O imposto sindical é velho É mentira que sem o imposto sindical O sindicato não sobrevive Ele sobreviveu na Itália Em Portugal Na França Na Alemanha Na Inglaterra Nos Estados Unidos Na Dinamarca Na Suíça Sobreviveu sem imposto sindical A PESP A PESP não tem imposto sindical E sobrevive muito bem Obrigado O que precisa É que o dirigente sindical Saia da sua sala Vá pra porta de fábrica E vai convencer diariamente Os trabalhadores Da necessidade De ele manter financeiramente O seu sindicato Porque o seu sindicato É o seu defensor É a sua linha de frente Na luta pelos seus direitos A CUT leva Uma bolada A força leva a outra O outro leva a outra Esse troço nunca Não sei se vai cair Precisa de uma ação de cima Faria bem O pessoal teria que voltar Para as bases O imposto sindical Continua sendo uma tragédia Para o sindicalismo brasileiro Ele não ajuda Na renovação dos sindicatos Ele faz com que os sindicatos Acabem existindo Sem que tenha Contribuição do trabalhador Ele tem uma receita Que lhe garante Que ele continua existindo Mesmo que ele não tenha Um afiliado E isso não ajuda No sindicalismo Que nós queremos construir Participativo Moderno E a unicidade sindical Só pode existir Um sindicato Por base territorial O mecanismo Que garante Unidade aos sindicatos E à classe trabalhadora Não garante unidade nenhuma Por que? Não garante unidade Por dois motivos Primeiro porque Essa unidade É imposta por lei E portanto é o Estado Que tem o poder De regulamentá-la Segundo Porque o Estado O que faz é que Dependendo do governo Se for do seu interesse Ele parte Reparte indefinidamente As categorias E as bases territoriais A história do sindicalismo brasileiro Das organizações sindicais No Brasil É a história Desse Desse esfarelamento Dessa pulverização E quais as consequências Dessa pulverização Hoje o Brasil Não existe nenhum Porque eu saiba Não existe nenhum País no mundo Que tem 15, 16 mil Sindicatos É o Brasil É um número Cada vez maior De sindicatos Cada vez menores Quando nós precisamos De um número Cada vez menor De sindicatos Cada vez maiores Sindicato pequeno É uma contradição Em termos O sindicato existe Para unificar Grandes massas De trabalhadores Existe para ser grande Se for para ser pequeno O trabalhador Já é pequeno sozinho Falei ainda há pouco Sobre a mudança No sindicalismo Desde a década de 80 Parte dessa mudança Também se devia A mudanças Na sua base Que base é essa Que estou falando? No passado 15 anos atrás 20 Tinha uma tese E a classe trabalhadora Acabou Então não tem Uma classe trabalhadora Não tem Isso é besteira da grossa Só que nós temos Que entender Uma nova classe trabalhadora Ela é diferente Homens, mulheres Mais jovem Precarizada Flexibilizada Sem direitos Como é que se resgata O sentido de pertencimento De classe Desses trabalhadores E trabalhadoras Tão diferentes São desafios Tem uma juventude muito forte Tem as mídias sociais As novas tecnologias Como um outro elemento De aglutinação É um mundo novo E esse mundo novo Vai demandar um novo Um novo movimento sindical Se o movimento sindical Quiser representá-lo Então nós vamos ter Que entender o que é isso E o movimento sindical Hoje O movimento sindical Não discutia previdência De fato Não discutia saúde Não discutia meio ambiente Não discutia Ele não discutia Outros itens Que não a sua pauta corporativa Você não sai Imune Nesse processo Você aprende Nesse processo O movimento sindical Hoje discute Tudo isso Num novo enfrentamento Ao neoliberalismo Ele tem mais competência Para fazê-lo Do que ele tinha Nos anos 90 A existência De sindicatos Fortes e livres Representa uma sociedade Democrática Moderna A não existência deles Ou entidades Como o sindicato Que propõe o bem comum As pessoas se juntarem Para defender um ponto de vista E debater na sociedade Significaria o individualismo Política onde o mercado É predominante E o Estado Não precisa intervir Na sociedade O sindicato defende Que o Estado Intervenha na sociedade Para inclusive Controlar o mercado E promover O bem comum E não deixar só Que a classe dominante Possa transformar o Estado Num quintal Para as suas realizações Não deixar que a classe dominante Continue dominando Até onde eu sei O nome disso É enfrentamento Então hoje Como é que você rebate Um monte de crítica Tem a TVT Que é um instrumento fundamental Tem a nova mídia Que a gente tem Tem a revista do Brasil Tem os jornais sindicais Mas quem enfrenta Uma Globo SBT e Bandeirantes Massacrando a informação Para 200 milhões De brasileiros Como é que você rebate Se não tiver um instrumento No nível Que você possa inserir A sua informação E passar a sua versão Do fato Conheça o primeiro Islã brasileiro Realizado numa praça Islã da Guilhermina Respeita a luta Um marco cultural E democrático É o quilombo moderno Importante instrumento De conscientização Através da literatura periférica Tiro no olho Esprende pimenta Tropa de choque Lá vem violência Olhar TVT Hoje Nove da noite A música brasileira Com o que há de melhor Em gênero E ritmo Deixei embaixo do rádio Uma nota de 50 Racismo, preconceito E discriminação Em geral Uma burrice coletiva Sem explicação E uma conversa Pra lá de animada Com Diogo Nogueira Um ícone Da nova geração É muita responsabilidade Não é? Samba na Gamboa Hoje Às 10 da noite Aqui Na TVT Atuar Na alta Burocracia Estatal De um Estado Capitalista Que não é Uma colônia Uma burguesia Muito rica Muito elitista Muito predatória Muito escravista Racista Como é que ela aceita Um governo de esquerda Só se ele for um servo Dela Entende? Se ele não for servo Ela põe ele pra fora Então você tem duas Alternativas Você vai pra confrontar Ou você vai pra servir Entendeu? Cada um de nós Pode fazer avaliação Nós confrontamos Ou servimos Eu gostaria de dizer Pra você Olha Teve uma medida Que o PT fez Que foi espetacular Sei lá Acabou com todos Os latifúndios Com mais de mil hectares Mas nem no meu sonho Entende? Aconteceu isso Nós não confrontamos As classes dominantes Elas usaram O melhor nós tivemos E agora Nós estamos como O que você faz Quando usa uma seringa? Usou Descarta É o momento do descarto O risco é Que a gente pode Ter perdido A nossa base E aí ela não vai sair Pra nos segurar É uma crença De que você muda A política Só pelo Estado Entende? Entendo Ou acho que entendo Mas se não mudarmos A política Só pelo Estado Estamos falando Dos movimentos sociais Dos partidos E dos sindicatos Certo? E como seria isso então? O que é forte Nos movimentos sociais? Eles tocam Questões da vida Quotidiana Tá? MST MTST Passe livre São questões da vida Quotidiana Mas é difícil Mas é difícil Para o movimento social Ter um projeto De sociedade Os partidos Olham para o futuro De esquerda Mas esquecem Da vida cotidiana Sindicatos não tem Nem muito futuro Como partido E tem um pouco Do presente Quer dizer As nossas saídas Passam pelos três Eu acho que nós estamos Num momento De enfrentamento Diferente Nós temos condições Diferentes De enfrentá-los De enfrentar O neoliberalismo Mas ao mesmo tempo Nós temos fragilidades Cunhadas pela própria Mudança da sociedade Que caminhou Para uma visão Mais liberal O que nos preocupa A gente acordou De repente Do nosso sonho De uma noite De verão E viu que a sociedade Brasileira Era muito mais À direita Do que a gente imaginava Agora é a hora Do balanço Agora é a hora Do balanço Nós vamos ter Que repensar Tudo Entendeu Faliu O projeto todo Faliu Tudo Que refazer Vamos ter que repensar Um sindicalismo No século 21 De classe De novo O que seria Um novo sindicalismo Em 2020 O fundo do debate Aqui É o abandono De uma perspectiva Emancipatória O abandono De uma perspectiva Do papel vital Da classe trabalhadora O abandono De entender O caráter destrutivo Do capitalismo atual A sujeição Ao ideário Do mercado Da produtividade Da negociação Entendeu E o melhor É Vamos devagarzinho Que a gente vai conseguindo Eu não vejo A saída Como acomodar as coisas Não A saída É tensionar as coisas O partido Ser tensionado Os movimentos sociais Ser tensionados Não depender Ah não Mas vamos esperar A conjuntura Ficar aqui Assim Vai surgir Uma pessoa boa Nós o Lula Vai ganhar as eleições Não Pode até nem ganhar A questão não é Ganhar ou perder a eleição A questão é Não perder um projeto Estratégico Que nem assim É completo Ele tem que estar Sempre sendo Tensionado Sendo enriquecido Pelas experiências Da luta Pelo envolvimento social Pela elevação Da cultura Da formação O ideal é que nós todos Possamos ser sujeitos E não objetos Da política O ideal é que nós temos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu disse essas palavras quando comecei a contar essa história. Há 13 programas. Vocês se lembram? Eu continuo achando tudo isso, mas algo em mim também mudou. Eles, os operários, eles, os trabalhadores, os sindicalistas, eles, o povo, com o passar do tempo, deixaram de ser eles e passaram a ser nós. Nós, os operários, nós, os trabalhadores, os sindicalistas, nós, o povo. Quando qualquer um de nós conta uma história, não mudamos apenas quem nos ouve. Mudamos a nós mesmos. Eu, um velho cineasta, um operário das imagens e dos sons, um pedreiro das letras. Que diferença faz se a minha enxada é uma câmera? Que diferença faz se são os meus olhos e não as minhas mãos que ganham calos ao trabalhar? Eu também sou um trabalhador. Eu também sou um trabalhador. Depois de tanto tempo, acho que posso lhes chamar de amigos, não? Bem, meus amigos, eu também aprendi muito ao lhes contar essa história. Trabalhador é igual em qualquer parte do mundo. A esperança em dias melhores não é uma coisa tola. É a arma que temos contra eles, os que não se importam com nada, com ninguém, com o povo, com a gente. Nossa arma contra eles, eles que querem viver uma vida de coisas, de dinheiro, e que preferem morrer a ter que dividir suas riquezas, é a nossa capacidade de organização, de criatividade, de luta. E claro, nossa capacidade de dançar, de cantar, de sermos felizes. Nossa felicidade os incomoda. A história do novo sindicalismo é a história do trabalhador brasileiro. É a nossa história. A minha. A deles. A sua. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti